Meu nome é Edson, sou daqui de Divinópolis, queria parabenizar Divinópolis pelos 99 anos. Meu nome é Allan Kardec, sou de Divinópolis, nasci aqui e queria desejar um feliz aniversário para toda a cidade. Meu nome é Manuel Rodrigues, queria parabenizar Divinópolis pelos seus 99 anos e desejo a todo Divinópolis uma boa festa. Eu sou moradora aqui do bairro Serra Verde, gostaria de desejar a Divinópolis, que está completando 99 anos, que ela continua sendo essa cidade divina, tão acolhedora, que está acolhendo tantas pessoas que vêm de fora. São tantas coisas bonitas que tem aqui na nossa cidade. E parabéns para Divinópolis e parabéns para todos os moradores de Divinópolis. Muitas graças, muito trabalho para Divinópolis, essa cidade muito querida nossa, que é onde tem, onde a gente, principalmente eu vivi aqui, praticamente a metade da cidade aqui, trabalhando, estudando e hoje com a família toda estabilizada aqui na cidade. Então, esse é um passo importante para nós aqui em Divinópolis, a cidade nossa querida Divinópolis. Desejo um bom, feliz parabéns para Divinópolis. Eu quero que Divinópolis continua uma cidade maravilhosa.